O é da nação Diego Alves é mergão O é da nação Diego Alves é mergão Pega muito debaixo das traves Pega muito debaixo das traves Esse é brabo no gol em Diego Alves Esse é brabo no gol em Diego Alves Ele representa no gol, joga junto com a nação E vestido rubro negro, ele é o nosso paredão Fez sucesso na Espanha, pegando penalidade Golheiro de seleção, ele é o Diego Alves E pega muito debaixo das traves Pega muito debaixo das traves Esse é brabo no gol em Diego Alves Esse é brabo no gol em Diego Alves Esse é brabo no gol em Diego Alves Pega, 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 pega de lá Esse é brabo no gol em Diego Alves O é da nação Diego Alves é mergão O é da nação Diego Alves é mergão Pega muito debaixo das traves Pega muito debaixo das traves Esse é brabo no gol em Diego Alves Esse é brabo no gol em Diego Alves Ele representa no gol, joga junto com a nação E vestido rubro negro, ele é o nosso paredão Fez sucesso na Espanha, pegando penalidade Golheiro de seleção, ele é o Diego Alves E pega muito debaixo das traves Pega muito debaixo das traves Esse é brabo no gol em Diego Alves Esse é brabo no gol em Diego Alves Esse é brabo no gol em Diego Alves Pega, pega, pega de lá Esse é o W2, pega, pega, pega daqui Diego Alves, pega, pega, pega de lá